E aí? Tudo em paz, gente? Como é que vocês estão? Pois é, eu estou aqui nessa praia linda, tá certo? Você vai dizer que a gente não pode ir à praia, eu trouxe a praia até vocês, tá certo? Estamos aqui continuando, então, com a nossa lesson, o quê? Lesson 16, pages 68 and 69. A gente tá aí falando ainda de vacation, de férias, que a gente não tá, né? Mas a gente tá tendo um tempinho aí pra refletir sobre algumas coisas, não é não? Muito bem. Então, vai continuar esse sonzinho aí, tá certo? Vamos relaxar e continuar com a lição de hoje. Let's go! Então, galerinha, já sabem, tá? Pega o livrinho lá, pra gente poder continuar junto, tá? Pra ninguém ficar perdido. Vamos junto, né? Então, se todo mundo pegou, let's go! E, olha só, olha só, olha só, começando aí com o textinho, tá? A gente não vai tá aqui, a gente vai pra Londres. Então, vamos pra Londres, let's go! Book 1. Lesson 16. Listen, read, and talk. A trip to London. Amanda is in London now, on vacation. Last week, she texted her friends. Here I am in London. What a beautiful place. The streets are full of theaters, movies, restaurants, and awesome pubs. The nightlife is fantastic. Yesterday, I visited the Big Ben, the world's most famous clock. Today, I'm going shopping all day. Tomorrow, I will visit Buckingham Palace. Maybe I can see Prince William and his wife, Kate. Maybe. Muito bem. Então, o que que tá rolando aí, gente? Ela tava aqui? Amanda is in London, right? And last week, she texted her friends. And what'd she say about London? She said that it's a beautiful place. The streets are full of theaters, are full of movies, restaurants, awesome pubs, and the nightlife is fantastic. Yesterday, o que? She visited the Big Ben. Naquele reloginho ali, ó. Tá? Reloginho pequenininho, tá certo? Ele é bem pequenininho, né? E é um dos maiores relógios do mundo. Fica lá em Londres, tá? E ela vai visitar Buckingham Palace. Quem sabe o que que é o Buckingham Palace aí? E aí? Esse pessoal aqui gosta de pesquisar as coisas. E aí? Buckingham Palace é exatamente o palácio onde mora a rainha, ok, gente? Muito bem. E aí, ela falou o que? Maybe I can see Prince William and his wife, Kate. Maybe, maybe she could. I don't think they're there now. Eu acho que eles estão lá, não. Muito bem, gente. Eu pergunto pra vocês, ó, essas duas perguntinhas aqui. How was the nightlife in London? E aí? Como é que foi a vida noturna de Londres, de acordo com... De acordo com Amanda? O que é que ela tá dizendo aí? She said that the nightlife is fantastic, right? Ela falou que tá muito boa, tá incrível, tá fantástica, né? E depois aqui a gente pergunta, ó... How is the nightlife in your city? Como é que é a vida noturna aqui em Natal? These days, not a lot. Esses dias tá meio difícil, né? Mas e nos outros days? In the other days? How is our nightlife? Bom, não sei vocês. Eu costumo ver as outras aí, sair com meus amigos ali, dançar. Tem alguns lugares, assim. Mas Natal é até uma cidade bem quietinha, né? Pois é. Let's go on to... O que? Olha a próxima aí. Let's go to listening for understanding. Então, prestando atenção, tá certo, galerinha? Vamos ouvir. E a gente repete e tenta descobrir qual é a alternativa correta aí. Let's go! Let's go! Book one, lesson 16. Listening for understanding. Listen to the conversation between Jeff and Amanda on the phone. What are they talking about? Check the correct answer. Hello, Amanda. How good to hear you. Hi, Jeff. I miss you so much. Have you received my postcard? Sure. I loved it. Thanks. When will you be back? Tomorrow's my last day in London. I'll be home the day after tomorrow. Very good. Então a gente ouviu ela falando alguma coisa aí, né? É uma ligação. Eles estão conversando no telefone. E aí? O que que tá rolando? Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo, prestando atenção, tá? Let's go! Book one, lesson 16. Listening for understanding. Listen to the conversation between Jeff and Amanda on the phone. What are they talking about? Check the correct answer. Hello, Amanda? Então ele fala hello, Amanda. Ou seja, ele tá atendendo o telefone, né? How good to hear you. How good to hear you. Que bom te ouvir. Hi, Jeff. I miss you so much. Hi, Jeff. I miss you so much. Have you received my postcard? Have you received my postcard? E aí? Você recebeu meu postcard? O que que é postcard? Tá lá no Words in Action. Postcard, cartão postal. Você recebeu meu cartão postal? Sure, I loved it. Sure, I loved it. Thanks. When will you be back? When will you be back? Quando você estará de volta? Tomorrow's my last day in London. I'll be home the day after tomorrow. O que que ela falou? Tomorrow will be my last day in London. Ou seja, amanhã será meu último dia em Londres. I will be back the day after tomorrow. Ou seja, ela vai voltar no dia depois de amanhã. Então, e aí? Qual será que é a verdadeira aí? Qual será que é a real? Number one, number two, number three. Are they talking about a job in Brazil? No. Number three, are they talking about London's nightlife? No, they're talking about when Amanda will return. Number two, she's getting ready to come back. Very good. Let's go on to pair work. Então, vamos prestar atenção, depois a gente repete junto com eles, ok? Então, let's go pair work and go. Book one, lesson 16, pair work. What is the date today? Today is Wednesday, July 5th. Are you sure? Yes, tomorrow will be the 6th, a very special day. Really? Why? It's my birthday. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Então, vamos lá. Dessa vez, a gente aperte junto, tá? Let's go. Ó. Play. Book one, lesson 16, pair work. What is the date today? Today is Wednesday, July 5th. Então, ela perguntou, what is the date today? What is the date today? E aí, ele falou o quê? Olha só. Ele falou. Today is Wednesday, July 5th. Today is Wednesday, July 5th. Are you sure? Are you sure? Yes, tomorrow will be the 6th, a very special day. Yes, tomorrow will be the 6th, a very special day. Really? Why? Really? Why? It's my birthday. It's my birthday. Então, o que que tá acontecendo aí? The date today is July 5th. Quando é que é July 5th? Cinco de julho, né? E aí, ela falou, are you sure? Tem certeza? Yes, tomorrow will be the 6th, a very special day. Really? Why? It's my birthday. É o meu aniversário. Uh, que nice. That's so nice. It's my birthday. It's not my birthday. Very good. Tranquilinho, tranquilinho. Let's go on to... O que, o que, o que? Talk time. It's time to talk. It's talk time. E eu começo aí com o number one. Have you ever eaten marshmallows? Did you ever eat marshmallows? E aí, gente? Já comeram marshmallow? Tem aqui, tá? Não sei se... Quem não comeu ainda, se você for na Doce Lândia dessa da vida, no Carrefour desse, você consegue encontrar marshmallow, tá? Ele normalmente parece um travesseirinho, assim, tá? Ele é bem molinho e é um negócio que você come e ele se desfaz, assim, que ele é molinho, tá? É o que o pessoal usa normalmente pra fazer no... Na fogueira que a gente vê em filmes, né? A gente coloca o marshmallow no graveto e a gente tosta ele. E aí, faz um negócio bem legal. Vou mostrar pra vocês depois o que que é isso aí. Number two. Did you ever travel to the USA? I have. I have traveled to the USA. Tá? Sempre trago histórias pra vocês aí. A gente vai ter um dia uma aula cultural sobre isso aí. Number three. What countries do you know? What countries do you know? Que países você conhece? Vocês já visitaram mais de um país? Já saíram do Brasil? Já foram pra outro lugar? Eu já fui pra alguns, tá? Só passando, assim, quando eu saí daqui pra ir pros Estados Unidos. Nunca parei pra visitar muito, não. Number four. Olha só. Eu até trago de volta. Eu até trago de volta. Ó, ó. Estou aqui e pergunto pra vocês. How often do you go to the beach? E aí? How often do you guys go to the beach these days? Com que frequência vocês vão pra praia esses dias? Eu estou aqui. Eu estou indo todo dia. Quando eu quero viajar pra praia, eu fico aqui, olha só. Curtindo esse sol lindo aqui. Olha só. Tá muito bonito isso aqui. Tô brincando. Tá certo. A gente tá chovendo pra caramba. Number five. Do you know how to swim? Do you guys know how to swim? I... E aí? O que que é swim? Quem sabe o que é swim? E aí? Aquele esporte. Nadar. Tá, gente? Do you know how to swim? Você sabe nadar? I do. I learned how to swim when I was a kid. Pra ir nadar cedo. Alguém? Tem alguém aí na turma que não sabe nadar, gente? Nem sei, hein? Depois vocês me dizem isso aí. Number six. Are you always texting your friends? E aí? Vocês na sala normalmente são bem tranquilos. Vocês não costumam estar mandando muita mensagem, não. Mas, e aí? Quando vocês não estão em sala de aula, vocês costumam ficar lá mandando mensagem direto? Ficar lá no WhatsApp? Olha lá. Cadê? Vocês aparecem vez ou outra aí, né? Tiago tá sempre aí mandando sticker aí, mas quero ver vocês, gente. Cadê o resto de vocês? Eu sei que os experimentos estão fazendo atividade, mas vamos interagir, tá? Vamos mandar... Eu quero ver quem manda mais sticker do que Tiago esses dias. Vamos lá. Vamos passar do James. Number seven. Did you ever rent a car? Vocês já alugaram o quê? Um carro? Já alugaram um carro? I don't think I've ever rent a car. Number eight. Do you have your own house or do you pay rent? Olha só. Rent. A gente já viu a palavrinha aí também. E aí? Você tem o quê? Sua casa própria? Your own house? Or do you pay rent? Ou você paga aluguel? E aí? I pay rent. Eu não tenho a minha casa própria ainda, não. Number nine. What did you buy at the supermarket? O que você comprou no supermercado esses dias? Máscara? Álcool em gel? E aí? Do you have a mask? I have my mask. Where's my mask? Ah, tá guardado ali. Tá na bolsa. You should use a mask. O que mais, gente? Food. What else? Cleaning products. Lots of stuff you have to buy at the supermarket. Number 10. What interesting movie did you watch this year? Hmm, this year, I think I watched the Sonic movie this year. Yeah, I watched the Sonic movie this year. It was interesting. It was good. It's a fun movie. If you guys get to watch the Sonic movie, watch the Sonic movie. Number 11. Do you prefer to swim in the sea or in a swimming pool? Wow, I love swimming pools. Eu adoro mergulhar em piscina, gente. Gosto muito do mar. Passei minha infância no mar, ali na praia de Santa Rita, o Ginipabu. Mas adoro uma piscininha. Very good. Number 12. Did you have an awesome weekend? E aí? Segunda-feira, né? Semana começando. E aí? How was your weekend? Was it good? Quero agora, olha só. Essa vai ser a pergunta do grupo, tá? Quero que vocês vão lá e me digam agora. How was your weekend? Como é que foi seu final de semana? Eu quero que vocês respondam lá. It was great. Eu fiz isso, isso e isso. Tá? Quero que vocês me digam o que é que vocês fizeram no fim de semana de vocês aí. Ok? Very good. Vamos então, gente, pra gente poder encerrar. Ó. Falar aqui de social network. O que é social network? Acho que é o que todo mundo aqui já sabe muito bem o que é, né? Até porque a gente tá usando uma. Senão vocês não estavam vendo esse conteúdo online aqui, né? Aquele nosso amigo ali. Deixa eu ver se tem ele aqui. Ó, ok. Não colocaram ele aqui, tá? Mas o YouTube é uma social network, tá? Não deixa de ser. A gente tem comentários, a gente conversa com outras pessoas. Você pode mandar mensagens, tá? Isso tudo faz parte de uma social network. Mas, ainda assim, vocês recebem o link por onde? Por esse amiguinho aqui, ó. WhatsApp. Também. Social network, tá? Todas essas redes sociais. Tudo isso que a gente manda mensagem, que a gente recebe, manda foto. Tudo isso são social networks. Ok? E aí o que ele fala aí, ó. Many people communicate on a social network. Muitas pessoas se comunicam, o que? Numa rede social. A ideia de social network é isso, tá certo, gente? Tudo que tiver compartilhamento de foto, compartilhamento de vídeo. A gente vai estar usando em breve aí o Meet pra estar conversando, tá? Então, também considera uma social network. Tranquilinho? Muito bom. Vamos ver real quick. Hoje, we saw Listen, Read and Talk. Listening for Understanding, Paralwork, Talk Time and Web Time. Next time, we'll take a look at Lesson 17, Part 1. Fun Things. Vamos falar de coisa divertida. Vai ter uns negócios legais aí. Vai ter umas historinhas legais aí. Ok, gente? Muito bem. Just a few reminders. Remember to stay tuned to the instructions from CRA. Remember to do your homework. Because it will count as attendance. Ok? Muito bem. Você receberá aí um comunicado. Em breve a gente vai estar fazendo lives ao invés de conteúdo online, tá certo? Então, eu vou estar ao vivo com vocês no horário de aula, tirando dúvida, tá? Eu vou continuar fazendo aí o gabarito pra vocês, tá certo? Mas, em breve, a gente vai mudar o formato e vocês serão avisados quando exatamente vocês vão receber ainda os detalhes. Tranquilinho, galera? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Deixa eu voltar aqui pra minha praia. Belezinha? A gente se vê no próximo conteúdo online, na quarta-feira. Um abraço enorme, gente. Esse é o Mr. Vitor, signing out. Buh-bye!